Poliana, Rana e Sabrina. Time Brown, que comece a batalha. Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você e querer te encontrar Só penso em você e querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louca pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Deixou você ir Deixou você ir Deixou você ir Linda!